Bairro Matadouro, zona norte de Teresina, policiais civis, a Rony e toda a sua equipe chegou até a essa residência, onde funcionava uma boca de fome. E aqui a população, curiosos, acompanhando toda a movimentação da polícia civil, os policiais da Rony, para esse estouro, mais um estouro de uma boca de fome na zona norte de Teresina. Policiais do sétimo distrito, delegado Jorginho, coronel Souza, da Rony, conseguiram chegar a esta residência. E chegaram também a 80 quilos de maconha. Qual o seu nome? O nome é Paulo César. Você ia vender, ia passar essa maconha para quem? Não, não ia passar para ninguém não, é minha. A maconha é sua? É. O senhor já vem comercializando essa maconha há muito tempo? Não, 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 só com sete dias. Sete dias? É. Essa maconha veio de onde? Não sei não. O senhor não sabe de onde veio a maconha? Não. A maconha é sua? É minha. É sua? É. Então o senhor assume que a maconha é sua? Estava comercializando, vendendo aqui, aqui uma boca de fumo. O capitão Mota, o delegado Jorginho e também o coronel Souza, o comandante da Rony, chegaram a 80 quilos de maconha na zona norte de Teresina. Olha, coronel, foi difícil chegar até essa droga que está aqui hoje? Segundo eu tinha aqui conversado com o delegado Jorginho, há várias meses eles estão fazendo isso. Só que a polícia não pode receber um informe e pegar e jogar a coisa para fora. Eles estavam esperando exatamente o momento de fazer essa apreensão que fosse substancial para todas as pessoas. Então nós esperamos exatamente esse momento de hoje para que a polícia civil, juntamente com a polícia militar, pudesse dar uma resposta para a sociedade. Vós, Truvão, não existe gostar ou não gostar. O trabalho do Rony e da polícia militar, a união e a força das polícias. Bandido, quando tu vê um homem de branco na tua rua duas vezes, é a gente levantando tua vida. Então tu deixa a área, vai vender maconha lá para a banda do Pará, para o diabo. Mas tu larga o Piauí, porque bandido não tem rei não. Semana passada, os meninos fizeram, ele correu. Mas aquilo, a fruta só cai na hora certa. E hoje era dia do piqui cair. Hoje era dia do piqui... Cair, cair, piqui só cai no tempo. Só cai no tempo. Pois hoje foi esse. Portanto, tá aqui, eles comercializavam toda essa maconha aqui nessa casa, uma verdadeira bagunça, porque não poderia ser diferente. A polícia civil, o sétimo distrito policial, conseguiu chegar, conseguiu chegar a esse elemento que já tem passagem pela polícia e aí comercializando entorpecentes. A polícia civil, o sétimo distrito policial, conseguiu chegar, conseguiu chegar, conseguiu chegar.